A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sargento, nós já espalhamos esses cartazes por todo lugar. Mas tem uma coisa que eu não consigo entender. E o que é que você não consegue entender? Os cartazes. O que eles dizem? Leia, seu idiota. Mas eu não sei ler. Agora já sabe por que você é um soldado e eu sou um sargento. Está dizendo, recompensa de 500 pesos pela prisão do traidor Inácio Torres. Também é mil pesos pela captura vivo ou morto do bandido que se autodenomina Zorro. Ah, então é isso que está dizendo. Quem é esse Zorro? Deve ser. Se eu soubesse, eu iria receber a recompensa. Nossa, que bom que terminamos. Sargento, ainda falta um. Por que não me disse antes, idiota? O senhor não me perguntou. Qual lhe logo isso? Onde, sargento? Em qualquer lugar, mas aqui por perto. No muro do quartel. Ah, ficará bom no muro. Eu devo comunicar ao comandante. A passagem secreta de Zorro. Distribuição, megafilmes. Entre. Comunico que os cartazes já foram colados. Ótimo. E agora devemos trabalhar. Mas trabalho, comandante, esta manhã. É provável que Torres ainda esteja em algum lugar do distrito, não é? Sim, capitão. Também é provável que esse Zorro seja um amigo de Torres. Não acha? É muito provável. E nesse caso... Nesse caso, vamos esperar que alguém os traga para receber a recompensa. Agora sabe por que você é o sargento e eu sou o comandante. Isso é exatamente o que não estamos esperando. Não estamos? Iniciaremos nossas buscas. Achar Zorro e achar Torres. Mas como vamos saber quem é o Zorro? Ele estava mascarado. Eu tenho um plano, Garcia. Prepare quatro de seus soldados para partir imediatamente. Sim, capitão. Surpreso por me encontrar aqui? Achou que ainda não tinha voltado da escapada de ontem à noite? Você dormiu em frente à minha porta? Nós devíamos ter feito isso. Não, não foi pela sacada. Eu me lembrei ontem à noite quando escondi o tornado. Uma lembrança de minha infância. E a resposta, meu amigo, é que eu posso sair e vir para esta casa como o Zorro. Nem mesmo meu pai suspeitará. Vamos, você precisa saber. Parece até tirado de um livro, não é? Isto é só o começo. Saiba que nem meu pai conhece este lugar. Acredito que foi construído pelo meu avô para fugir dos ataques dos índios. Agora, fique tranquilo até chegarmos ao fundo. O escritório de meu pai fica atrás desta parede. Há uma entrada pelo escritório. Tome. Estamos bem embaixo da casa. Depois eu mostro mais uma entrada secreta que eu usava. Ah, os cavalos. Estamos embaixo dos estábulos. Eu adorava brincar com isto. Pensei que ia ficar surpreso. Aí está o tornado. Reconhece o seu velho amigo? Agora entende como eu voltei ontem à noite. É o esconderijo perfeito para o tornado. Temos que ter certeza de que há comida suficiente para ele. Eu não tive tempo ontem. Há entrada? Venha, eu vou mostrar. Isto aqui serve para evitar que o tornado fuja da caverna. Pode ir, meu amigo. Uhum. Tornado vai fazer os exercícios aqui. Aqui no cânion. Quero que treine ele todos os dias. Bom, Bernardo. Monastário pode ter mais homens. Mas tudo que você viu hoje vai nos ajudar contra ele. Sim, nós três juntos lutaríamos muito bem. Eu vou até a missão para verificar se Dom Inácio está a salvo. Enquanto isso, treine o tornado. Ora, essa. Você já esqueceu como é que se entra aí? Venha. Em pouco tempo, meu amigo, saberá tão bem como eu. Vai encontrar o caminho de volta sozinho. Mas não se preocupe, eu deixarei uma lanterna. Até a vista, Bernardo. Diego, que surpresa agradável. Dimas, o cavalo. Padre Felipe, é um prazer vê-lo. Você cresceu. Há quanto tempo eu vi pela última vez. Já faz muito tempo. Tome, um presente. Os livros mais recentes. Obrigado. Fico feliz por ver que nada mudou. Principalmente o senhor padre. Algumas coisas mudaram, meu filho. Sim, quando eu cheguei a Los Angeles, testemunhei a prisão de nosso vizinho, Inácio Torres. Soube da fuga dele? Vindo para cá, eu vi cartazes oferecendo uma recompensa por sua captura. E também havia uma para um bandido chamado Zorro. Quem é ele? Não tenho ideia. Vem, eu tenho uma surpresa para você. Pode sair, um amigo nos visita. Diego, eu soube de sua volta. Sinto por nosso reencontro não ter ocorrido em melhores circunstâncias. Pelo menos Monastário não invadirá essa missão. Eu posso fazer alguma coisa pelo senhor? Sim, procure minha família. Diga que eu estou em boas mãos, mas não diga onde me encontro. Monastário pode tentar arrancar a verdade deles. Vou procurá-los quando for para casa. Ah, vamos entrar para conversarmos melhor. Quanto tempo vai ficar aqui, Dom Inácio? Até quando for seguro para ele. Gostaria de experimentar o nosso vinho? Também pode contar ao Diego, padre. Eu gostaria que o pai dele soubesse de meus planos. Sabe, Diego, hoje em dia, um californiano honesto é tão raro como uma nevasca. Minha esperança é que o governador saberá a diferença entre um traidor e um patriota. O senhor vai até Monterrey? O que mais eu posso fazer, além de levar o caso à sua excelência? Monastário não mudará. E eu não posso deixar esse... esse zorro continuar lutando por mim. Talvez ele não se importe. Pelo menos até tudo se acalmar. Diego, guarde minhas palavras. Zorro terá tantos problemas que ele não terá tempo para nos ajudar. Saúde, Saúde, Saúde. Oh, Saúde. Dom Diego? Helena, não é? Sim. Eu quase não a reconheci. Parece que nós dois mudamos. Eu estou mais velho e você mais bonita. Quer entrar? Eu só tenho um momento. Vim falar sobre seu pai. Ah, o senhor já está sabendo. É horrível. Os soldados estiveram procurando-o aqui esta manhã. A mamãe está doente, de tão preocupada. Está de cama. Minhas notícias animarão as duas. Dom Inácio está salvo. Eu ouvi e ele disse que ama vocês todos. Onde ele está? Eu não posso dizer, mas ele está bem. Eu vou contar a minha mãe. Obrigada, Dom Diego. Todos agradecemos. Boa tarde, Pepito. Quem é o nosso visitante? Eu não ouvi chegar, patrão. Meu pai está em casa? Foi com José até o povoado. Ah, eu estava esperando que voltasse. Eu tenho algumas coisinhas que eu gostaria de discutir com o senhor. É uma surpresa inesperada, comandante. Essa foi a intenção, senhor. É? É. Deve saber que estou procurando um fora da lei chamado Zorro. Eu já soube, mas não acredito que espere encontrá-lo aqui. É claro que eu espero. Talvez queira saber sobre isso. O que é, comandante? Simples. Uma cópia da roupa que Zorro estava usando. Ah, entendo. Encontrarei o homem certo por seu comportamento e sua grande habilidade com a espada. Estou interrogando a todos no distrito. Por isso eu estou aqui. E todos os seus vaqueiros foram interrogados, exceto um. Benito Áfila. Meu capataz? Ele não poderia ser esse Zorro. Eu penso ao contrário. Ele é o suspeito número um. Zorro é alto como eu. E é o melhor cavaleiro que eu já vi na minha vida. Há muitos com essa descrição, comandante. Até eu, eu poderia ser um suspeito. Perdoe, Dom Diego. Mas achei isso muito, muito engraçado. Eu não vejo por quê. Eu concordo que o senhor é tão alto como o Zorro, mas... Vocês são muito diferentes. Comandante, como cidadão quero livrar-me de todas as suspeitas. Exijo ser interrogado. Eu lhe dou a minha palavra. O senhor está longe de ser suspeito. Ah, pode existir sempre uma pequena sombra de dúvida. Quero experimentar a roupa. Se é assim, experimente. Que isso, senhor? Não precisa pôr a máscara ou a capa. Eu vou avaliar o senhor lutando. Tome, o seu sabre. Angade. Não, não embaixo da árvore, não. Chega, chega, senhor. O senhor já me convenceu. A sombra da suspeita não cairá sobre o senhor. O senhor é o suspeito menos provável de toda a Califórnia. Não precisa zombar, comandante. Simplesmente porque eu não pratico a arte da violência. Minhas humildes desculpas. Este é o capataz Benito Ávila, comandante. Acho que encontramos o Zorro. Isso é mentira. Quieto, Benito. É um engano. Um engano? É possível. Quando ele nos viu, logo tentou fugir, comandante. Não. Eu treinava meu cavalo para a corrida de sábado. Diga a eles, Dom Diego. Sim, haverá uma corrida entre os vaqueiros no sábado. Benito não poderia ser esse misterioso Zorro. Isso nós vamos descobrir. Vem até aqui, Benito. Eu quero que ponha esta roupa, vaqueiro. Por quê? Você obedece e não pergunta. Tire o seu chapéu. Primeiro a máscara. Toma. Agora o teste final. A capa. Muito interessante. Parabéns pela captura que fez, sargento. Graças. Eu já disse, não sou esses Zorro fora da lei que estão procurando. Onde esteve ontem à noite, Benito? Eu... Eu estava aqui. É mesmo? De acordo com os outros vaqueiros, você não estava. Bem, eu andei a cavalo ontem à noite. Havia uma pantera matando o gado. E você viu a pantera? Não. Alguém viu você nessa missão de misericórdia? Não. Então não há ninguém que diga que não está mentindo. Que você não foi ao povoado e soltou o torre. Eu não fiz isso. Comandante, Benito é um homem honesto. Se for o caso, ele terá como provar sua inocência. Por que não diz a ele, Benito? O que faz aqui, Pepito? Volte para o estábulo. Não. Deixa o garoto falar. O meu amigo Benito não é fora da lei. E ele não esteve no povoado ontem à noite. Ele esteve com a senhorita Torres. Andaram juntos sobre o luar. Eu os vi. Pepito! Helena Torres, hein? Não. O garoto está enganado. Isso tudo é muito engraçado. Um vaqueiro bandido fazendo amor com a filha de um traidor. Isso não é verdade. Eu vou saber se é verdade ou não. Vou confrontar você com a senhorita Torres. Comandante, não está óbvio que ele está protegendo a senhorita? Helena, um sentimento nobre de La Vega. Nós o levaremos até o rancho Torres. E agora, Garcia? Sim, capitão. Seu senso de lealdade é questionável. O vaqueiro é o nosso homem. Eu posso até jurar. Agradeça por que o prendemos. Eu pensei que ajudaria o Benito dizendo a verdade. Não foi sua culpa, Pepito. Sim, é sério, Bernardo. Monastário está convencido de que Benito é o zorro. Eu sei que está claro, mas já vai escurecer. É sério, Mata. Não foi sua culpa. Não foi sua culpa. Não foi sua culpa. Senhorita, é melhor que responda às minhas perguntas. Disseram que viram a senhorita em companhia deste homem ontem à noite. Isso pode ser verdade? Eu não posso acreditar que uma garota de seu porte esteja envolvida com um vaqueiro vulgar. Isso é mentira, não é? Eu já disse, eu mal conheço essa senhorita. Já que não tem álibi para a noite de ontem, eu devo presumir que esteve no povoado. Não, não. Benito esteve comigo. Essa é a verdade, não é? Eu estou muito surpreso, senhorita, porque sua mãe não aprovaria esse relacionamento. Ela só quer me proteger. Eu vou dizer a verdade. Eu estive no povoado. Eu sei que esteve. Diga exatamente o que houve. Helena implorou que salvasse seu pai. Você aceitou-o. E com a ajuda deste disfarce, com pouco de sorte, alcançou o seu propósito. Não, Helena. A senhorita não teve nada a ver com isso. Está tentando ser um cavalheiro, não é? Há mais uma coisinha que será a prova final de sua culpa. Os dois fiquem aqui. Sargento Garcia. Pronto, comandante. Eu quero o seu sabre. Que os homens vigiem a casa. Ninguém pode entrar ou sair daqui. O senhor manda. Eu vou fazer o teste final, que provará que pegamos o homem certo, sargento. Prossiga. Soldado, cerquem a casa grande. Ninguém pode sair. Sim, senhor. Eu quero observar uma vez mais sua habilidade com a espada, senhor Zorro. Eu não sou o Zorro, nem o espadachim eu sou. Você é muito modesto. Por favor, senhorita. Seu sabre. Hangar. Saiba que conseguiu um inimigo implacável, senhor Zorro. Eu vou desmascará-lo. Eu vou desmascará-lo. Eu soube que estava me procurando, comandante, até que, enfim, achei o Zorro. Você vai desmascará-lo, não? Tá cansado, não? Ah! 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 Quebraram uma janela por aqui, comandante? Para um vaqueiro, ele não é tão ruim como uma espada? Idiota, são os soldados! Este aqui é o Zorro! Ah, o Zorro de verdade. Zorro! Na próxima, pode não ter tanta sorte, comandante. Atire nele! Atire, idiota! Atire nele! Atire! Lá fora, os soldados, os cavalos, lá fora! Soldados, os cavalos! Vá! 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 Por ali! Atrás dele! Como foi que disse? Ele pulou. Você consegue. Eu acho que consigo, meu comandante. Mas meu cavalo, não. Medroso. Separem-se. Nós daremos a volta. Vamos! Vamos! Senhor Della Vega, onde está o senhor? Senhor Della Vega, eu quero falar com o senhor. Não importa o que ele estiver fazendo. Tire da cama! Tire da casa! D. Diego, por favor, saia! Senhor Della Vega, sou eu! O que está havendo, comandante? Procuramos o fora da lei Zorro. Ele ainda está aqui por perto, senhor. Mas já não prendeu o meu capataz Benito? Ele fugiu? Ele não era o Zorro. Viu alguém se escondendo por aqui? Por Deus, não. Não há criminosos nesta casa. Isso tudo é culpa sua, imbecil. Devia saber que aquele vaqueiro não era o Zorro. Continuar as buscas. Vamos! Bom, foi mais um dia monótono. Agora, o que vamos fazer hoje à noite? Bom, foi mais um dia! Foi o存os do Brasil, helper? Onde foi? Essa cápsão é praticamente. O que é isso?